Tentaram me dar rasteira, capoeira e rodapé Falaram tanta besteira, eu nem quero dizer quem é O inimigo faz a cova, ele mesmo cai lá dentro Meu sucesso se renova, o Brasil todo aprova Meu progresso e meu talento O bom cabrito não berra, existe o velho ditado Quem não tem medo não erra, o inimigo perde a guerra Quando perde, bom soldado Eu canto para o meu povo, porque sou um artista nato Tenho minha tradição, eu conheço, pulo do gato Com Deus eu sempre consigo, ele é o meu pai poderoso Para não correr perigo, me livre do inimigo E também dos invejoso O bom cabrito não berra, existe o velho ditado Quem não tem medo não erra, o inimigo perde a guerra Quando perde, bom soldado Que no sistema de morroompila É um bom salvo, mas não quer dizer quem ainda tem medo